Ondé, na sua opinião, na prática, quais os efeitos que esse pedido do presidente americano Joe Biden pode surtir? Nesse momento, nada de muito impactante, a não ser somar mais um discurso com relação à Rússia. Veja bem, eu sempre falo aqui que a gente precisa lembrar que a Rússia é um país razoavelmente fechado, em que se tem, por exemplo, a narrativa da Segunda Guerra, que muitos consideram a verdadeira, que eles chamam de Guerra Patriótica, a Grande Guerra Patriótica, em que o Exército Vermelho venceu os nazistas, fascistas, e que quando os americanos chegaram lá, o trabalho sujo já tinha sido feito. Então, facilmente, os russos, como o próprio Lavrov falou, olha, isso daí é fake news. Ele está acusando a Ucrânia de fazer fake news. E aí a gente tem um exemplo concreto do que significa essa história de que tudo é narrativa. Para provar que não é só narrativa, você tem um trabalho danado. Agora, vale salientar que o Zelensky, que tem sido bastante bicudo nessa história, ele mandou um recadinho para Merkel e para o Sarkozy, convidando eles para a Iabutia para ver o que estava acontecendo, pelo seguinte. Primeiro, porque a Merkel é acusada de ter soltado muitas asinhas do Kremlin. Inclusive, a Alemanha está morrendo de medo de ficar sem gás. Em 2008, quando teve uma reunião em Bucaresti, por exemplo, a OTAN ensaiou convidar a Georgia para entrar na OTAN, Putin invadiu em 2008. Ensaiou convidar a Ucrânia e recuaram. Então, o que o Zelensky quer dizer é o seguinte, vocês, Sarkozy e Merkel, que naquele momento foram contra, vocês deviam vir aqui para saber o que significa ter medo da Rússia. Porque o Zelensky diz que o Ocidente tem medo da Rússia, que é a mesma coisa que a Rússia diz do Ocidente, que não enfrenta, fica com sanção, xingando, falando que está matando gente, mas, na verdade, não tem coragem de enfrentar militarmente a Rússia, porque o Putin seria demasiadamente louco para escalar a violência.